A Defensoria Pública da União oferece assistência jurídica para brasileiros no exterior. Nós vamos saber mais detalhes deste trabalho com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Atualmente, todos os consulados do Brasil no exterior encaminham os brasileiros para atendimento da Defensoria Pública da União. Sobre o assunto, eu converso com Afonso Prado, subdefensor público-geral federal. Boa noite. Como é feito esse atendimento da Defensoria Pública da União aos brasileiros que estão no exterior? Há um bom tempo, nós percebemos pela Defensoria Pública da União uma grande demanda dos brasileiros que residem lá fora. São pessoas que acabaram fazendo a sua vida em outros países e precisam de assistência e orientação jurídica aqui no Brasil. A partir disso, nós celebramos um acordo com o Ministério das Relações Exteriores. Temos uma cartilha que orienta como atender a esses brasileiros que estão lá fora. Esse trabalho tem evoluído muito e hoje todos os consulados do Brasil no exterior têm orientações para quando um brasileiro, e até mesmo estrangeiro, quando precisa de algum tipo de assistência e orientação lá fora, possam encaminhar as suas demandas diretamente aqui à Defensoria Pública da União no Brasil. Quais são os principais países que o Brasil tem essa cooperação, onde está a maior demanda, e principalmente quais são os principais problemas que esses brasileiros procuram na Defensoria? Há uma variada gama de diferenciações entre um país e outro, mas no geral a maior parte das demandas, elas são oriundas onde tem as maiores comunidades brasileiras no exterior. Portugal, Estados Unidos, Japão, mas onde foi bem divulgado a cartilha, onde foi bem explicado o que nós podemos fazer por esses brasileiros aqui no Brasil, orientando e assistindo juridicamente, o resultado é bom. É o caso, por exemplo, da Suíça, onde é grande a demanda de brasileiros que residem na Suíça e precisam basicamente, quase que a maior parte das pessoas, regularizar a documentação aqui do Brasil. E os estrangeiros que estão no Brasil também podem procurar a Defensoria Pública? Interessante. O Brasil tem uma política de atendimento ao estrangeiro muito boa. Tanto é que o próprio MRE hoje está utilizando dos argumentos o sistema de Defensoria Pública, que não é só a Defensoria da União, não, a Defensoria dos Estados também. Por exemplo, um estrangeiro que tenha problema criminal aqui no Brasil, todos eles são atendidos pelo sistema de Defensoria Pública, independente se tem condições de contratar advogado ou não. Não constituiu defesa, já é atendido. Isso tem propiciado ao Brasil para cobrar que lá fora, quando o brasileiro também tenha esse tipo de problema, tenha também um atendimento adequado por parte desses outros países. Mas na área criminal, o atendimento dos estrangeiros do Brasil é muito grande, mas temos exemplo, por exemplo, do Paraguai, em que orienta o seu cidadão. Se tem qualquer problema cível ou criminal, procure a Defensoria Pública. Muito obrigada pelas informações. Só no ano passado foram mais de 2 mil atendimentos feitos pela Divisão de Assistência Jurídica Internacional da Defensoria Pública da União. E os brasileiros podem também ter acesso a essa assistência jurídica por meio da internet, pelo site da Defensoria Pública da União.